Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas! Vamos para mais um vídeo aqui no canal do provador da Renner. Selecionei peças que vocês vão amar. Mas antes de conferir, já deixa o seu like, que é muito importante. Compartilha aí com as suas amigas. Se inscreva no canal se for nova por aqui, para não perder nenhum detalhe. E eu tenho um desconto para vocês utilizarem no site da Renner. É Josi, nas compras acima de R$199, mas só funciona pelo link que eu deixo aqui na descrição. Me sigam lá pelo Instagram, por lá vocês vão poder acompanhar tudo em tempo real. Eu recebo uma lista de desconto da Renner todos os dias. Só que são promoções relâmpago, que dura apenas algumas horas. Não dá tempo de ir para cá para o YouTube. E você estando por lá, vai poder acompanhar tudo em tempo real. E o primeiro look que eu selecionei para vocês é este. usando uma jaqueta bem quentinha, nessa cor verde, que está super em alta. Ela vem com esses bolsos maiores, tem esses detalhes de costura na peça. Ela possui zíper, dá para você usar aberta ou fechada. Aqui eu combinei com uma regata na parte de dentro, que é bem coringa você ter uma peça dessa. Porque dá para fazer várias combinações. Se tiver mais frio, você pode colocar um tricô, gola alta e já vai ficar bem quentinha. E aqui na parte de baixo, gente, olha esta calça, como ela está linda, preta. Ela é no modelo flare cropped, que fica ali mais curta. Ficou mais ou menos na altura do ossinho do meu pé. Eu acho isso ótimo, que não precisa fazer a barra. Tanto dá para usar com calçado baixo, como eu estou mostrando para vocês, ou com salto. Esse mocassinha, ele está incrível. Inclusive, me pediram para montar looks com ele. E olha só como ficou legal essa composição. E essa bolsa, gente, olha só que maravilhosa. Calça num tamanho ok, nesse tom de marrom, que a gente sabe que combina com vários looks e vários calçados. Olha a parte de trás, para vocês poderem ver, dessa calça, o quanto ela vestiu bem. Eu gostei bastante do resultado. E vocês me contem o que acharam. Eu sempre gosto de saber a opinião de vocês, referente aos looks. A jaqueta, ela é AP, marfino, R$279,90. Ela é poliéster. A regata é AP, marfino, R$39,90. Ela é viscose com elastano. E a calça, tamanho 38, da Marfino, R$179,90. A composição é 100% algodão. E o mocassin, muito barato. Ele está custando R$139,90. Agora, eu montei para vocês um look total jeans, com esta jaqueta incrível. Toda semana que eu venho aqui na Rene, eu encontro vários modelos diferentes. E todos maravilhosos, né, meninas? Esta daqui é cropped, ficou ali na altura do cos da calça. Ela vem com esta costura abaixo dos ombros, que é a cava deslocada, que traz mais estilo. Fica mais bonita a peça no corpo. Na parte de dentro, eu continuo com a mesma regata do look anterior. Lembra que eu falei para vocês que dá para fazer várias combinações com ela? Na parte de baixo, eu vesti esta calça, gente. Ela é no modelo Slim Flair. Então, ela vem mais justa. E abre só um pouquinho ali na parte de baixo. Ela possui esse destroide na peça, vem com o bolso, a cintura é alta. Ela está linda demais, eu gostei bastante. E olha só o diferencial dela, aqui na parte da barra, parece que foi desfeita. Eu gostei bastante deste detalhe, que já sai um pouco do tradicional, né, do que normalmente a gente vê. Nos pés, eu estou com esta sandália lindíssima. Combinei também com esta bolsa. Ela tem essa alcinha com detalhe de corrente. É no tamanho bom. Olha a lateral, para vocês poderem ver como ficou. A parte das costas ficou assim. Teve um ótimo caimento. A calça, ela tanto vem com o bolso atrás, como na frente. Amei essa composição, gente. A jaqueta, ela é AP Blue Steel, valor R$179,90. Ela é 100% algodão. E a calça é o tamanho 40, para não ficar muito justa. Ela é da Blue Steel, valor R$159,90. Ela tem algodão e elastano. A sandália, R$199,90. Uma peça que não pode faltar aqui nos provadores é o vestido. Eu recebo muitas mensagens de meninas me pedindo para mostrar peças assim. E olha aqui, gente, este modelo. Ele é no modelo chemise. Vem com a faixa aqui, para você amarrar e marcar a cintura. Deixar o look mais acinturado. Ele possui esses botões frontais, que abrem até embaixo. Tem essas fendas aqui na lateral, que já dá um movimento conforme você anda. Olha só que delicadeza. Ele possui manga longa. Eu continuo com aquela mesma bolsa do look anterior. E também essa sandália maravilhosa, meia pata, de duas tiras. Que ficou ótimo aqui na composição. Olha a lateral, para vocês poderem ver. A parte das costas. A amarração eu coloquei para trás, mas se você quiser, pode deixar na frente também. Vai ficar bom. Eu amei o resultado, gente. Ficou lindo. O vestido, ele é o P, marfino. O valor 219,90. E a composição dele é 100% viscose. Próximo look, que eu vou mostrar agora para vocês. É com esta jardineira, que eu gostei bastante. Ela sai aí do tradicional. Normalmente, a gente vê esse tipo de peça no jeans. E essa daqui, não. Ela é no veludo. Nesse tom de marrom, que está fazendo muito sucesso. Vale a pena investir em uma peça assim. Eu combinei com a blusa. Ela é cropped. Tem mangas bufantes. Depois eu vou abaixar as alças da jardineira, para vocês poderem ver os detalhes dela. Este modelo de jardineira, ela é white leg, que fica mais solta nas pernas. O comprimento ficou ok. Nos pés, eu continuo com o mesmo mocacinho dos looks anteriores. A bolsa também, eu gostei bastante, que já combinou. Com a jardineira e o calçado com a blusa. Eu sempre gosto de fazer essa conexão entre as cores. E eu acho que fica ótimo o resultado. A jardineira vem com o zíper aqui na lateral, para você fechar. Olha a parte de trás, como o vestido ficou ótimo. Eu gostei bastante. É um look confortável. A blusa, ela é AP Blue Steel, valor R$99,90. A composição é 100% viscosa. A jardineira, tamanho 38, da Marfino, o valor R$259,90. E a bolsa, R$129,90. E o mocacinho, R$139,90. A composição da jardineira é algodão. E aqui está, meninas, os detalhes da blusa. Ela tem esse decote transpassado, que fica aberto, tá? Então, o ideal é você colocar um cochetinho ou um alfinete aqui, para segurar, para ela não ficar abrindo. As mangas são bufantes. Selecionei também, para hoje, um conjunto que está super em alta, minha gente. Olha esta blusa. É crópede. Ela vem com esse puxadinho aqui na frente. Tem essa amarração, que tem um detalhe aqui nas pontas. Olha só que lindo. Ele possui mangas bufantes. Tem esse babadinho, tanto aqui na parte de baixo, como nos punhos. O decote é quadrado. Possui elástico aqui nos ombros. Achei que ficou tão linda essa produção, bem romântica e delicada. Olha, a parte de baixo é uma saia. Ela possui cintura alta. Vem com entremeios na peça. Tem o zíper aqui na lateral. Ela vem com babados. É no comprimento midi. E nos pés, eu combinei com essa sandália, que ficou ótima. A saia, ela tem disponível também no site, na cor verde, tá? Só a blusa, que ainda não chegou. A bolsa, o valor R$159,90. Deu super certo aqui com esse look. Olha a lateral, para vocês poderem ver. A parte das costas ficou assim. Eu gostei bastante. A blusa, ela vem com lastex, tá? Aqui na parte de trás. Que traz um melhor caimento. Facilita na hora de vestir. Fica ótimo. E olha só os detalhes aqui, para vocês poderem ver. A peça vem com textura no tecido. A blusa, ela é AP. Dá blue steel, o valor R$159,90. A saia, ela é AP. Blue steel, o valor R$179,90. É a composição das duas peças, 100% algodão. Para tudo nesta camisa, que quando eu vi no site, fiquei enlouquecida querendo provar para vocês. Olha só o quanto ela é linda. Possui esse primeiro botão, que fica em evidência. Tem essas mangas amplas. É nessa cor bem pink, que eu gosto bastante. E está super em alta. Então, se você ama cores, assim como eu, vale a pena o investimento em uma peça dessa. Na parte de baixo, eu combinei com esta calça. Ela possui o botão todo de strass. O que eu amo, é que a René se preocupa nos detalhes. E é por isso que a gente se sente linda quando monta os looks aqui. Ela é na modelagem reta. Nos pés, eu combinei com esse sapato bege. Ele tem um bico fino, já me alongou. E essa bolsa, gente, olha os detalhes dela. Tem um tamanho ótimo. Dá para você usar para passear ou trabalhar. É nesse tom de marrom mais escuro. Olha a lateral, como vestiu do look, para vocês poderem ver. A parte de trás ficou assim. A calça, ela possui bolso tanto na frente como atrás. A cintura é alta. A camisa, ela é a P da A Collection. 139,90. Ela é 100% algodão. A bolsa, 239,90. E a calça é o tamanho 38, A Collection. E o valor, 179,90. A composição é algodão, um pouquinho só de elastano. E o sapato, 139,90. Essas foram as peças que eu selecionei para hoje. Com todo carinho. Espero que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual foi o look preferido. Curtam se gostou do vídeo. Se inscrevam no canal se for nova por aqui. E lembrando que o link de todas as peças que estiverem disponíveis no site. Eu vou deixar aqui na descrição junto com o meu cupom. E me sigam lá pelo Instagram. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.